Vamos lá, meus queridos e maravilhosos alunos! Vamos lá! Vamos dar continuidade, né? A gente vai falar já já dos relatórios contábeis. Agora nós estamos falando dos elementos patrimoniais. Vamos lá, meu querido diretor, o que seriam esses elementos patrimoniais? Vamos lá, vamos lá! Elementos patrimoniais, os componentes. A gente falou que dentro do patrimônio são regidos por bens, né? Patrimônio tem os bens, mais direitos, mais as obrigações. Isso é equação quase fundamental. Mas esses bens, o que são eles? O que são esses bens? São todas as coisas que podem ser avaliadas de maneira econômica, e moeda, e tem a utilidade para as entidades. Vale lembrar que os bens são também chamados de direitos reais. Os bens podem ser divididos em bens numerários, dinheiro disponível em caixa, e os bens que podem ser facilmente convertidos em dinheiro, como os valores depositados em contas bancárias e as aplicações de liquidez imediata. Já os bens de venda são bens da empresa destinados à venda para a produção de receitas, por exemplo, o estoque de mercadorias, o estoque de produtos acabados. E nós temos os bens de renda, que são os bens adquiridos pela empresa para gerar renda, tais como os imóveis para aluguel, ações. E os bens de uso? São bens permanentes, o tempo de vida útil acima de um ano, e o valor relevante é a utilização na manutenção de atividades operacionais da entidade, como veículos, máquinas, equipamentos. Então, nós temos os bens numerários, bens de venda, bens de renda e bens de uso. Então, os bens podem ser divididos de acordo com a sua tangibilidade. Eles podem ser tangíveis ou córperos, ou imateriais, também conhecidos como intangíveis ou incóperos. Como eu falei para vocês, bens tangíveis são aqueles que eu posso pegar, ver, tem existência física, pode ser tocados, vistos. Já os exemplos aí, caixos, estoques, veículos, móveis, terrenos, não. Certo, gente? Eu não posso. Certo? Eu posso pegá-lo. Já aí no incórpero, ou seja, gente, essa palavra aí eu coloquei justamente para que vocês possam ver, não tem existência física, não são visíveis, são exemplos de direitos autorais, marcas, patentes, exemplos. Caixa, veículo, máquinas, equipamentos, estoques, mercadorias, imóveis, certo? Mas são exemplos bem importantes para dentro das empresas. Conseguiram compreender, meus amores? A importância, a importância desses bens. Então, exemplos de bens, caixa, veículos, máquinas, equipamentos, estoques, mercadorias, imóveis. Mas, como eu falo para vocês, a marca, a patente, ela é um bem. Por exemplo, a Nike. Meu diretor, qual a marca mais valiosa do mundo é a Nike, é? Ou tem outra marca? Puma? É, qual a marca mais valiosa do mundo? Balenciaga. Balenciaga. Não. Balenciaga. Balenciaga. Não sabia que existia essa marca. Não sabia. E termo de camisa? Hum, né? Assim, de esporte, alguma coisa, não tem. É. Mais valiosa do mundo. Qual o time mais valioso do mundo? Real Madrid, ó. De futebol. Ó, gente, nós temos marcas valiosas. Coca-Cola é valiosa? É. Marca Coca-Cola, ela vale. Então, gente, isso é um bem. A empresa, quando ela tem sua marca, e sua marca é respeitada no mundo todo, seja onde eu chegar, as pessoas conhecem a marca Coca-Cola. Então, é uma marca bem conhecida mundialmente. Certo? Então, são marcas valiosas. Agora, depois que nós vimos os bens, nós temos os direitos. Em sentido contábil, são créditos, gente. Valores a receber ou a recuperar. A empresa tem direitos derivados das atividades normais da entidade, como a venda, a prestação, de serviço. Certo? Nós temos bastante, 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 bastante essa prestação de serviço, o prazo. Conseguiram entender, meus alunos? Ou não? Conseguiram compreender nessa aula de hoje? Estão conseguindo compreender? Então, meus queridos alunos, tais restituições de crédito, tributário, os direitos são facilmente identificados por conta da expressão receber. Tudo que eu tenho direito a receber, a receber ou a recuperar, é conhecido como patrimônio. Então, exemplos, as aplicações financeiras, clientes, duplicatas a receber, impostos a recuperar, notas promissórias a receber, adiantamento a fornecedores. Certo? Então, tudo que eu tenho a receber, eu a recuperar. Tranquilo? Deu para entender quais são os direitos que nós temos? Direitos. São de suma e hiper-mega importância. Ok, meus queridos? Há alguma dúvida? Certo? Há alguma dúvida? Há alguma dúvida? Então, meus queridos alunos, estamos mostrando para vocês a importância, certo? A importância deste assunto. Tranquilo? Há alguma dúvida? Estes pontos são de suma e hiper-mega importância, para vocês conseguirem compreender, entender estes assuntos. Tranquilo? Então, se a gente conseguir compreender estes componentes patrimoniais, pronto. A gente não tem dúvidas. E, por último, as obrigações, professor. Compreende os valores que a empresa deve a terceiros, ou seja, as suas dívidas. Exigibilidades em regras e obrigações vêm acompanhadas de nomenclatura pagar ou a recolher. Exemplos, conta a pagar, salários a pagar, duplicatas a pagar, notas promissoras a pagar, tributos a recolher, adiantamentos, tudo que tiver nome pagar ou recolher é considerado como obrigação. Então, professor, patrimônio possui aspectos quali e quanti. Quali consiste em dar nome de elementos que compõem o patrimônio, permitindo que se conheça a natureza. Quanti consiste em atribuir aos bens, direitos e obrigações valores. Por exemplo, uma empresa tem um patrimônio, um veículo no valor de 20 mil reais. O veículo é um aspecto quali. E 20 mil aspecto quanti. Para a contabilidade, gente, o patrimônio é dividido em ativo, passivo, exigível. Agora chegou a hora principal. Principal. Então, que hora é essa principal, professor? Para a contabilidade, o patrimônio é dividido em ativo, passivo, exigível e patrimônio líquido. Os bens e direitos formam os bens e direitos formam o ativo, que é a parte positiva do patrimônio, as obrigações, dívidas ou exigibilidade. Presta atenção. O ativo é bem de direitos, o passivo é considerado também como passivo exigível. E o patrimônio líquido? Existe uma equação, tá, gente? Uma equação que envolve esses valores que a gente vai ver. Até coloquei uma questãozinha. Para você saber, o passivo líquido, ou, desculpa, patrimônio líquido, basta subtrair o ativo menos o passivo. Eu tenho 20 mil de ativo e 10 mil passivo, qual é o patrimônio líquido? 10 mil reais. E o que é o ativo? É bens e direitos. O que é passivo? São as obrigações. A parte positiva é o ativo. A parte negativa é o passivo. Deu para entender? Ou não, meus amados? De maneira bem simplória. Tranquilo? Só? Estão compreendendo? Esses pontos... Esses pontos... Ou não? Tranquilo, meus amores? São pontos... De suma, hiper, mega importância. Tranquilo? 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 Tranquilo, tranquilo? Então, essa é a equação fundamental do patrimônio. Então, professor, vamos ver como é cobrado em provas esse assunto. A contabilidade tem função administrativa e econômica. É verdade, gente? A contabilidade tem funções administrativas e econômicas? Analisar a afirmação a seguir e marque certo ou errado. O patrimônio é um conjunto de bens e direitos possuídos em determinada data por uma entidade, seja pessoa física ou jurídica. O patrimônio é um conjunto só de bens e direitos possuídos. Só isso? Tem certeza? E aí, meus queridos? Quero saber de vocês. De forma simplória. Simplória. Estar certíssimo. A sexta questão. E estar errada. A sétima. Porque patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Certo? E a contabilidade tem sim a função administrativa e econômica. A gente viu isso. De forma simples. Agora, nós vamos destrinchar, professor, os elementos patrimoniais que são ativos. O que é ativo, professor? Compreende os direitos, bens e direitos da empresa e figura o lado esquerdo do balanço patrimonial. Representa a parte positiva. O balanço patrimonial é o principal demonstrativo contábil. E apresenta o patrimônio de uma empresa de forma estruturada. Nós temos dentro do ativo, nós temos o ativo circulante. Bens e direitos de curto prazo. Curto prazo. Menos de um ano. Quando eu falo curto prazo, gente. Período de até... Até... Um ano. Tem que ser menor. Curto prazo. E ativo não circulante é longo prazo. Em cima de um... Um ano. Acima. Coloquei errado aí, mas é acima. Ó. É acima. Só pra vocês entenderem. É acima. Tá aí. Maior do que um ano. Ativo não circulante. Realizável a longo prazo. Bens e direitos de longo prazo. Investimentos bem de renda. Imobilizado bens tangíveis. Intangíveis. Bens intangíveis. Total do ativo. Segundo a lei. 6.404 de 1976. O ativo, ele corresponde a ativos circulantes. Que são tudo que eu posso conseguir transformar. Bens que eu consigo transformar em menos de um ano. Por exemplo, eu tenho um estoque. Estoque, eu posso transformar em dinheiro. Pode. Um terreno. Ele é não de circulante. Quando eu posso, eu consigo transformar ele em dinheiro. O ativo, ele pode ser conhecido como patrimônio bruto. O ativo, ele pode ser considerado como capital investido, capital aplicado, aplicação de recursos. Ele pode ser considerado assim. O ativo, segundo pronunciamento contábil básico, define formalmente o ativo. O ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, como resultado dos eventos passados. O ativo, ele tem um recurso econômico presente, controlado pela entidade, resultado de eventos passados. O que é um recurso econômico presente? É direito em que tem o potencial de produzir benefícios econômicos. Para resistar um ativo, a empresa necessita que o bem resulte em futuros benefícios econômicos para a entidade. Por exemplo, quando gera ingressos de disponibilidade ou é utilizado nas atividades operacionais da entidade. Controlado pela entidade. A entidade controla um recurso econômico. Se ela tem a capacidade presente de direcionar o uso de recurso econômico, obter benefícios econômicos que podem influir dele, controle, incluir a capacidade presente, pedir outras partes. De direcionar o uso de recurso econômico e de obter benefícios econômicos. Ocorre se a parte controla um recurso econômico. Nenhuma outra parte controla esse recurso. Resultado de eventos passados. O ativo refere-se a algo que já aconteceu. Assim, quando adquirimos matéria-prima, para produção devemos existar no ativo. Diferente, quando temos apenas a intenção de adquirir. Não registramos na operação. Então, o ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, resultante de eventos passados. Então, segundo, pronunciamento contábil. Então, o passivo é exigível, professor. Passivo exigível. Compreende as obrigações da empresa com terceiros. Tudo que tu tem a pagar. Certo? A parte negativa da empresa. Exato. Ele fica do lado direito. Então, sinônios do passivo exigível, ele pode ser chamado de passivo real, capital de terceiros, capital alheio. Certo? Passivo exigível. Segundo as normas contábeis, atualmente o passivo compreende as obrigações com terceiros de passivo exigível. Sendo assim, o passivo é separado por patrimônio líquido. Então, segundo as normas contábeis, passivo compreende as obrigações com terceiros. Logo, é sinônimo do passivo exigível. Deu para conseguir compreender a importância deste passivo? Deu para entender? Ou não? Então, meus queridos, segundo as normas contábeis, atualmente o passivo compreende as obrigações com terceiros. Tudo que eu tenho a pagar. Por isso que o ativo tem que ser maior que o passivo. Tem que ser maior. Conseguiram compreender, meus amores? Ou não? Há alguma dúvida em relação ao que está sendo exposto aqui? De uma maneira bem simplória? De uma maneira bem simplória? Ou não? Conseguiram compreender? Ou não? Então, meus amados alunos, a forma simples, forma simples de se fazer o cálculo e mostrar para vocês de que forma, né? Para vocês entenderem. São exemplos importantes. Para vocês colocarem, certo? Colocar este assunto dentro desses contextos. Tranquilo? Vocês estão conseguindo compreender? São pontos. São pontos. São pontos. Passivos. Passivos. Já o passivo exigível, de acordo com a estrutura conceitual, passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico com resultado de eventos passados. A estrutura conceitual é uma obrigação presente da entidade de transferir um recurso econômico com resultado de eventos passados. A estrutura conceitual é uma obrigação. A estrutura conceitual chamou passivo e exigível apenas de passivo. A estrutura conceitual chamou passivo e exigível apenas de passivo. Patrimônio líquido, lembrando que o patrimônio líquido é só a subtração do ativo menos o passivo. Então, patrimônio é a parcela do patrimônio que pertence à entidade. Representa valores que os sócios acionistas integralizaram na constituição dessa empresa, resultante de suas atividades, receita menos despesa. Patrimônio líquido, também chamado de capital próprio, nada mais do que é uma diferença entre o ativo e o passivo exigível, ou apenas passivo. Conforme o pronunciamento, patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade, após a dedução de seus passivos. É sinônimo de passivo exigível. Então, nós temos aí, o ativo é bens mais direitos, passivo é obrigações, a origem dos recursos, patrimônio líquido. Então, como é que eu acho esse patrimônio líquido? Bens mais direitos, menos obrigações. A fórmula é essa. Para você achar a forma do PL, basta somar os bens mais direitos e subtrair das obrigações. Então, professor, deste modo, qual é a situação líquida? Quando o ativo é maior que o passivo, o resultante é uma situação liquidativa, também chamada de positiva, superaftária, que a gente viu ontem. É isso aí. Situação 2. Quando o ativo é menor que o passivo, é resultante de uma situação líquida passiva, também denominada negativa, desifitária, ou desfavorável. Nesse caso, é um déficit de patrimônio. Terceira situação. Quando o ativo é igual ao passivo, resultante de uma situação nula. Nesse caso, o capital foi absorvido e todo o patrimônio pertence a terceiros, considerando que o total dos bens e direitos é igual ao das obrigações. Então, gente, situação líquida existente e representação gráfica é assim, ó. O ativo, passivo e situação líquida. Ativo mais o passivo, ou ativo mais situação líquida, quer dizer, é o passivo. Ou seja, gente, se eu quero encontrar o ativo, eu basta pegar o passivo exigivo menos a situação líquida. Se eu quiser encontrar o passivo, basta eu somar o ativo mais a situação líquida. Lembrando que, de acordo com o mapa mental, quando o ativo é maior do que o passivo exigivo, ou quando o patrimônio líquido é maior do que zero, ele é positivo. Situação líquida é negativa, é quando o ativo é menor do que o passivo exigivo, ou quando a PL é menor do que zero. Quando ela é equilibrada, quando o ativo é igual ao patrimônio exigivo e quando ele é zero. Essas são as equações, gente. Se você conseguir colocar em sua mente o mapa mental deste assunto, vocês, com certeza, vão conseguir compreender e entender esse assunto de uma maneira bem simplória. Sem nenhuma dificuldade de interpretação. Deu para entender, compreender? Meus amores. Então, vamos lá. Quando o passivo é igual ao ativo, subtraindo o patrimônio líquido, sendo que todos os maiores que zero têm a situação patrimonial reconhecida como positiva, ativa ou super-efitária, havendo uma liquidação da empresa em situação líquida, nula ou equilibrada, o seu ativo será suficiente apenas, apenas, para o pagamento das dívidas com terceiros, não sendo suficiente para o pagamento do capital próprio? E aí, gente, essas duas questões que foram cobradas aqui para vocês, vocês vão conseguir compreender? Deu para entender? Quero que vocês me respondam. E respondam estas duas questões de acordo com as explicações anteriores. de maneira bem simplória, de acordo com as questões anteriores, qual o assunto? Qual o assunto? Vamos lá, meus queridos. Quero saber de vocês. quando o passivo é igual ao ativo subtraído do patrimônio líquido, sendo que todos os maiores que zero. Tem-se a situação patrimonial reconhecida como positiva. Presta atenção, quando o passivo é igual ao ativo. Quando o passivo é igual ao ativo, é igual. Aí eu vou subtrair do patrimônio líquido, sendo que todos são maiores que zero. Essa situação, esta situação patrimonial é conhecida como ativo superitário. E aí, meus queridos? Quero que vocês compreendam. Deu para entender? Há alguma dúvida? Ou não? Duvidas? 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 Deu para entender? Então, vamos lá. Resposta. Certíssimo. Certo. A primeira, certo. Agora, o Felipe. Olha, sim. Gostei, Felipe. A nona está certa. Havendo a liquidação da empresa em situação líquida, nula ou equilibrada, o seu ativo é suficiente apenas para o pagamento das dívidas. Aconteceram não sendo suficiente para o pagamento do capital próprio. Certíssimo. Havendo liquidação da empresa em situação líquida, nula ou equilibrada, tem um ativo passivo. Seu ativo será suficiente apenas para o pagamento das dívidas com terceiros. Isso é verdade. Não sendo suficiente para o pagamento do capital próprio. Perfeito. Perfeito. Se eu tenho o ativo, tem um passivo, aí eu devo mil reais, aí, ou, eu tenho mil reais e devo mil reais. de patrimônio líquido, patrimônio líquido, não é passivo, menos ativo, ela foi zero. Ele só deu para pagar as obrigações. Ou seja, não tem sobrado nada, zero de capital próprio. Eu não tenho nenhum centavo. É tipo, você compra um, você gasta 25 reais para comprar um determinado produto, vende a 50. Só dá para pagar fornecedor. Você vende a 50. Teve um lucro de 25. Agora, se você vende a 25, você compra e vende a 25. Você não teve nada de lucro. capital mesmo, seu, nada. É mais ou menos essa ideia. Técnicas contábeis. Repetiu o slide anterior? Beleza. Está aí, o slide anterior. Slide 31 fala sobre quando é positivo, negativo e a situação é equilibrada. certo? Então, o ativo tem que ser maior do que o passivo. Aí, ele dá o quê? Passivo fica maior do que o patrimônio líquido é maior do que zero. Quando o ativo é menor do que o patrimônio, é esse? Meu querido Felipe. É esse? De maneira bem simplória. Ó. De maneira bem simplória. Tranquilo? Tranquilo? Meus queridos. Ou não? Tranquilo? 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 Posso? É isso mesmo? Pronto Anotou os cálculos Agora vamos passar para frente Já coloquei para vocês e agora nós vamos para técnicas contábeis, Felipe Depois que nós vimos o que é ativo, passivo, patrimônio líquido Se quando ele tem uma situação financeira positiva, negativa ou nula A gente vai ver algumas técnicas contábeis A contabilidade é a ciência e que tem por objeto os exigidos de fatos contábeis Controle do patrimônio e gerar informações úteis para seus usuários Para que possam alcançar seus objetivos, são utilizadas técnicas contábeis Técnicas contábeis, que compreendem o conjunto organizado de procedimentos Utilizados na prática dos seus princípios São quatro técnicas Escrituração Demonstrações contábeis Análise de demonstrações contábeis E auditoria Certo? Dentro da contabilidade Nós temos técnicas contábeis Nós temos Nós temos Nós temos Tranquilo? E agora? Estão conseguindo compreender? Conseguindo compreender, entender? Então, meus amados Escrituração, demonstração contábil e análise O que quer dizer cada um, professor? Escrituração contábil resiste a fatos contábeis Produzidos pelo patrimônio Já a demonstração contábil Já a demonstração contábil Elabora relatórios contábeis sobre o patrimônio A auditoria contábil verifica a expressão da verdade desses relatórios E análise contábil Decompõe, compara, interpreta os relatórios contábeis Os relatórios Então, a escrituração Partidas dobradas Demonstrações contábeis Balanço patrimonial Demonstração de resultado de exercício Demonstração de fluxo de caixa Análise de balanço Capacidade de desempenho Auditoria Verificar a veracidade das informações Então, repito Escrituração contábil Resiste os fatos contábeis Poder dizer pelo patrimônio Resiste os fatos contábeis Demonstração contábil Elabora relatórios contábeis Auditoria verifica a expressão da verdade Dos relatórios E análise contábil Decompõe, compara, interpreta esses relatórios Então, a escrituração contábil Exercida com a finalidade de efetuar registro Através do lançamento dos fenômenos Dos fatos que afetam o patrimônio Eu vejo aí Fazendo aí Uma demonstração contábil Através de um computador Escrituração contábil digital Colocando abertura Finalidade Original Código Certo Diretório Tudo colocando aí, ó Certo Através do 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 sistema Provisor E demonstração contábil Nós temos o balanço patrimonial Que a gente vai ver depois A gente vai ver demonstração de resultado de exercício A gente vai ver depois Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados A gente vai ver demonstração de fluxo de caixa Demonstração de valor adicionado A gente vai ver todos esses assuntos Demonstração de resultado de exercício Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados Demonstração de fluxo de caixa A gente vai ver isso Técnico contábil Auditoria, professor Constitui um conjunto de procedimentos Objetivo de emitir parecer Sobre a adequação de demonstrações contábeis Essa técnica não se restringe apenas aos aspectos formais Competência do auditor Aprofundar o trabalho Evidenciar Qualquer falha Qualquer desvio de dinheiro Análise contábil, professor Análise contábil O que é, professor? Essa análise contábil É a técnica que permite Através da utilização de instrumentos A decomposição A interpretação Das demonstrações contábeis Eu vou falar de indicadores de liquidez Indicadores operacionais Indicadores de retabilidade Indicadores de endividamento Indicadores de custo capital Indicadores de valorização Análise e balanço São métodos gerenciais Métodos gerenciais E esses métodos gerenciais Certo? Que nós utilizamos Eles são de suma importância Para dentro Das Das instituições Conseguiram compreender? Então, meus queridos São métodos contábeis gerenciais É a técnica que permite A utilização de instrumentos De composição Então, ó Eu deixei pra vocês Vou deixar pra vocês Algumas questões Vou deixar Algumas questões pra vocês Certo? Três, quatro questões Pra vocês fazerem em casa Certo? Vocês podem tirar print Tira print aí, ó Atividade, ó A contabilidade tem como principal objetivo Qual o objetivo da contabilidade? Lembrando que tem o objeto O objetivo A finalidade Certo? Nós temos esse aqui, ó A segunda questão Se Ao final do determinado ano Um ativo de uma empresa Era 60 mil E o passivo era Era 200 mil Então, o valor do seu patrimônio líquido É negativo? É negativo? É igual? É igual? Ou é igual? Gente Fazer o cálculo Lembra disso? Patrimônio Eu tenho um patrimônio líquido Né? O patrimônio líquido Aí você vai pegar Utilizar o ativo Menos O passivo Se você usar essa fórmula Que é a fórmula? Fórmula Você consegue achar a resposta Se você utilizar essa fórmula Ativo menos passivo De forma bem simplória Terceira O principal objetivo Da contabilidade É fornecer informações úteis Sobre o patrimônio Da entidade Para finalidades diversas Entre elas O planejamento O controle E o auxílio Do processo decisório E aí, meus queridos? São questões Simples Vamos para a próxima Ó São três questões Três questões Certo? Que eu passei para vocês Para vocês utilizarem Certo? Desse conhecimento Tranquilo? Então, meus queridos Finalizando aqui Nossa aula de hoje Certo? Espero que vocês Tenham entendido Essas questões De cálculo Essas questões De cálculo Vai cair muito Para vocês Tá bom? Então, gente Essas questões De cálculo Eles são Importantes demais Então Meu muito obrigado Aí para o Novo Oriente Meu muito obrigado Por queimada nova Sige Freito Pacheco Esperantina Certo? Deixa eu ver O que mais Que está aí Sige Freito Pacheco Esperantina Picos Todas essas cidades Que acompanhou E nos acompanham Desde o início Felipe, cara Muito obrigado Aí pela sua presença E pela sua participação Certo? Este assunto É espetacular Estudem Certo? Estudem Estuda que a vida muda Meus queridos Um beijo Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau